Olá, eu sou o doutor Antônio Ruston e hoje nós vamos falar de um tema muito importante no transplante capilar, a naturalidade dos resultados. Os pacientes sempre querem as duas coisas, um resultado natural com a maior densidade e cobertura possível, mas ao meu entender o mais importante no transplante capilar é a naturalidade. Um resultado 100% natural é aquele, eu costumo dizer, que nem o seu barbeiro pode saber. A prerrogativa de contar será sua. Se alguém lhe disser, você fez um transplante capilar, um implante capilar, ficou muito bom? Não é um transplante bem feito. O transplante bem feito é aquele que ninguém será capaz de notar. E para que isso aconteça, o ponto principal chama-se hairline. O hairline é o primeiro centímetro do cabelo, é aquele que é visto ao primeiro olhar, a moldura do quadro. E para que um hairline fique 100% natural, vários cuidados e detalhes devem ser tomados. Número 1, as primeiras linhas de frente devem ser constituídas única e exclusivamente de unidades foliculares contendo um fio. Elas nunca podem ser transplantadas de forma linear e sim de forma irregular. Pequenos triângulos, agudos, obtusos, irregular, mimetizando a simetria e regularidade de um cabelo natural. Depois vem o que nós chamamos de zona de transição, que é uma zona entre as primeiras linhas de frente, o hairline, e a área que não será vista do couro cabeludo. Essa zona de transição é um pouquinho mais densa que as primeiras linhas, mas você ainda consegue ver o couro cabeludo. E só a partir de 8 milímetros, 7, 8 milímetros, é que você não vai mais enxergar o couro cabeludo, no que nós chamamos de zona de definição. Então, primeiro unidades de um fio, depois unidades de dois fios, depois unidades de três fios, aumentando em degradê a densidade. O hairline é a assinatura do cirurgião de transplante capilar. Quanto maior a diferença de coloração do fio para a pele, maior esse cuidado deve ser tomado. Quanto mais grosso o fio, maior esse cuidado deve ser tomado. Então, novamente, naturalidade e densidade. O resultado deve ser 100% natural, com a maior densidade possível para cada caso. Muito obrigado e até a próxima!